Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxen Not Included na nossa base quebrando gelo e ainda estamos aqui, firmes e fortes no projeto da Mega Sala de Vapor. Eu não sei, deixa eu ver, tá, eu comecei aqui a parte do aquecimento, então o material que está aqui dentro já está a 200 graus, então isso significa que ele vai sair, tá, eu estou esperando essa daqui acabar, é que ela ainda está com uma pressão alta nela, que eu estou abrindo cada vez mais para dar mais espaço para ela, até que chegue um ponto que só fique o petróleo aqui embaixo, ó, já tem 800 e poucos quilos aqui, se eu abrir aqui eu consigo descer mais um pouco, né, essa água, ainda estamos no processo ainda, consigo abrir aqui, consigo abrir aqui, ó. Depois que ela ficar no esquema aqui que eu quero, aí vai ser muito mais fácil. Aí, ó, agora ela está soltando sem parar, não, ainda está entrando no vácuo. Isso aqui é porque tinha vapor dentro do bloco, tá, não esqueço que quando fica líquido dentro de um bloco, é... Aqui, ó, quando fica líquido dentro de um bloco permeável ao ar, o bloco ele deixa de ser indestrutível, tá, ele passa a tomar dano de pressão, caso a pressão esteja muito alta. Certo, do lado de lá, né, está o nosso sistema aqui de retirada de água, por enquanto, é o que está produzindo oxigênio para a base e para os trajes, então está tudo certo. E aqui eu já terminei o sistema aqui de retirada só de petróleo, né, então toda essa faixa aqui embaixo, aqui, vai sempre passar petróleo. E os pacus já estão aí na base, né, é... será que valeria a pena eu já fazer um viveirinho, pelo menos de pacu, para começar esse... essa produção? Eu deixaria o viveiro de pacu, poderia até colocar aqui, ó, esse viveiro de pacu, não teria problema nenhum, né, eu criaria eles dentro de água, água mesmo, normal, enquanto a gente vai produzindo nossa sala de vapor. E como eu falei, isso aqui vai demorar, gente, isso aqui é... muitos episódios. Quanto falta ainda para esse negócio soltar? Nossa, que demora, mano, 500 quilos. Dá para ver aqui, ó. E aí ele já vai soltar o próximo, né, porque já está carregado já, as 12 toneladas já estão carregadas. E aí 5 já tem engatilhado aqui, ó, no reservatório de líquido, e aqui está automatizado, né, o processo. E por que tem petróleo aqui no chão? Não entendi. Aqui dentro nós temos petróleo bruto a 296. Tá bom, ok. Uma construção aqui foi... Ah, porque o vapor está saindo muito quente, talvez... deixa eu ver... É, esses... talvez derreta esses cabos aqui, ó. Teria que trocar eles. Esse aqui está quase entrando sob pressão, né. Mas a tendência aqui é o líquido ir diminuindo, né. Eu estou cada vez puxando mais líquido lá para cima. Se eu colocar mais dois reservatórios de líquido... No espaço... É verdade, se eu colocar mais dois aqui, ó. Vou pegar, colocar mais um aqui, mais um aqui. E eu consigo deixar esse cara aqui funcionando. E aquecendo petróleo. Aí este aqui... Aqui. Este liga aqui. E este outro liga aqui. Dessa forma, enquanto ele fica parado, né. Eu vou enchendo o buffer e vou ter sempre já 15 toneladas disponível de petróleo para ser processado. Por enquanto está ótimo. Bom, ao que tudo indica aqui, deu certo, né. A parte das focas está ok. Eu precisava fazer uma retirada automática aqui do... Do quê? Tá, vamos usar esse trilho aqui. Para retirar... Na verdade, eu tenho que fazer outra saída aqui, né. É uma saída aqui para tirar só banha. Porque aí eu interligo isso aqui. E já levo, já deixo essa banha entregue. Meu Deus do céu, o que é isso? Tá, isso aqui não existe mais, né. Não, isso aqui é o que traz os ovos de... De cascudo, ok. Tá certo. Este aqui tem que juntar com este aqui, ó. Que é a comida. Então... Este aqui junta aqui, ó. Isto aqui tudo sai fora. Isto aqui sai fora também. Até aqui. Este aqui também sai fora. Isto aqui... Não, isto aqui não. E este aqui, ó. Assim, tá dando umas travadinhas aqui, hein. Talvez que eles desconstrói um. Vai para o saco. O FPS. Mas é normal, tá. Quando chega no late game aí do jogo. Quando está bem avançado. Muito duplicante e tal. Quando você desconstrói tubulação de gás ou de líquido. É normal dessas travadinhas mesmo. Depois que acaba, volta ao normal. Tirar isso aqui fora. Tirar isso aqui fora. Tirar isso aqui fora. Automação, como é que está? É, já não tinha mais nada de automação aqui. Tirar isso aqui fora. Beleza. Tirando a parte que eu deixei aberto lá em cima. Né? E a parte que eu deixei... Aberto... É... Aqui, né? Quando a pressão estava alta. É... No final das contas, foi uma ótima escolha eu ter... Deixa eu ver... Eu ter... Explodido a bomba de oxigênio. No final das contas, foi uma ótima escolha que já empurrou tudo que tinha de gás errado lá para baixo. Ok, então agora que está dessa forma aqui, eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso pôr um bloco aqui e um bloco aqui, certo? Deixa eu ver a outra como é que ficou. A outra está quase dando problema aqui. Eu vou fazer a mesma coisa. Porque aí o petróleo já escorre... Lá para baixo. Deixa eu botar uma escada aqui para eles conseguirem subir. Vai ficar preso em cima, né? É, claro. Ah, não. Tem saída lá por trás. E o outro aqui de cima, eu não preciso me preocupar, né? Esse aqui está... Está com a saídinha dele livre. É sempre esse aqui que está pressurizando. Agora eu posso remover esses blocos aqui, ó. Porque só vai sair petróleo daqui agora. Porra, ele não está escorrendo. Que filha da mãe. Pior que veio parar petróleo aqui em cima. Ih, tem coisa enterrada no neutrone aqui, ó. Isso aqui. Não tem nada a ver comigo isso aqui não, viu, gente? Como é que enterrou coisa aqui dentro do neutrone, mano? Diabo é isso. Tá, vamos continuar com a nossa sala do vapor aqui. Ele está pedindo petróleo? Tem petróleo. Opa, tubo de saída cheio. Tem uma coisa errada. Não poderia ter uma bolha de petróleo aqui e outra aqui, ó. Tá, vamos fazer aqui um fail safe aqui, ó. É o seguinte. Ele vem para cá. Eu posso plugar aqui? Posso, né? Ele vai ficar girando? Não, não é bom plugar aqui direto. Tem que ter que pôr uma ponte. O certo mesmo era eu colocar a ponte aqui, ó. A entrada da ponte aqui. Vou colocar uma saída aqui. Ele vai dar a volta e a preferência... Ele vai vir dos dois lados. Eu crio um retorno obrigatório, então. Assim, ó. Aqui. Aqui eu dou um pliers e eu coloco a ponte aqui. Pronto. Aí, beleza. Não! Tá ao contrário. É o contrário, a ponte. Corta aqui, corta, corta. Aí. Eu acabei zoando tudo aqui agora. A ponte era aqui, ó. É... Cagada que eu fiz aqui. Na verdade, eu acho que para eu criar a prioridade aqui, eu acho que é melhor aqui, ó. A ponte aqui. Essa pluga aqui. Essa pluga aqui. E essa pluga aqui. Aí eu vou ter a prioridade desse aqui, ó, né? Aí os dois aqui vão ter prioridade antes desse aqui, antes da entrada. Faz aí o cano para nós. Deixa eu desplugar aqui, rapidão. Porque senão ele vai puxar essa última bolha para cá e eu não quero. Pausa! Aí. Cortar aqui, ó. Para não voltar essa bolha aqui. E aí eu plugo aqui agora. E plugo aqui e tiro essa ponte. Olha lá. Ele não deveria entupir, tá? Mas agora eu acho que eu vou tirar só uma bolha aqui. Para dar o giro. Porque acabou entrando bolha daqui de baixo, né? Uma hora eu vou me tocar do que eu fiz de errado. Aí isso resolve. Tá vendo? Agora a prioridade do giro, ó. Só vai entrar esse daqui agora quando não tiver mais espaço nenhum aqui, ó. Porque o certo aqui era a bolha sempre ficar vazia aqui, né? Por algum motivo parou uma bolha de petróleo aqui. Enquanto não sair todo esse petróleo que está parado aqui na saída aqui, ó. Tem que ficar 400 quilos aqui, né? Aí eles vêm aqui trabalhar. Aí, ó. Liberou agora, ó. Agora fica girando aqui, ó. Sem parar. E aqui sempre tem que estar vazio agora. Aí, voltou a trabalhar. Vamos ver se vai travar de novo. Vai soltar mais 400 quilos agora de petróleo quente. Vai retornar para lá. É isso aí, ó. Só vai entrar petróleo agora quando não tiver mais na saída aqui embaixo. Vai sair 400 quilos agora, né? Olha lá. Entregou o material. E agora começa a entrar o material novo ali. E vai parar com essa entrada aqui vazia, ó. E aí o giro vai continuar aqui, ó. Perfeito. É isso mesmo. Boa. É isso. Beleza. Boa. Eu não sei por que parou uma bolha ali, tá? Não era para ter acontecido isso, não. Achei bem estranho. Então, essa parte de baixo aqui agora eu não tenho muito o que fazer a não ser esperar realmente começar a esquentar, né? E os meus planos envolviam derrubar esse magma aqui, mas ele está bem do lado de onde eu estou puxando a água. Então, por enquanto, eu vou ter que dar uma postergada nisso aqui. Vamos ter que deixar isso aqui para depois. Tanto esse quanto esse. Aqui eu já posso fechar, já. Já era. Com essa areia aqui, mas... Que boa. Só sobrou algumas gramas aqui. Tem um pouco de etanol também. Vamos dar uma secada. Bastante barrela, né? No mapa. Agora tem a máquina de barrela, para quem não sabe, né? Fica aí a informação. Tem uma máquina que faz barrela, mas por enquanto está... Está de boa. Bom, vamos ter que puxar alguma outra coisa para fazer aqui. Deixa eu pensar. O ideal era que esses caras aqui continuassem funcionando. Vou fazer o seguinte aqui, então. Vou puxar mais para o lado aqui. Dar mais abertura. É... Vamos fazer o seguinte, então. Eu tenho que forçar esse petróleo a escorrer, né? Para eu parar com essa zona aqui. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos para... Vamos para o padrão aqui. Tem uma porta aqui e uma porta aqui. E um bloco aqui, certo? Esvaziador de botijão. O certo era um para trás ainda, viu? Porque aqui corre o risco de trocar lugar aqui, ó. Essa porta de cima está certa. Essa aqui eu vou trocar. Vou dar para cá. Esse bloco sai. Essa porta aqui sai. E aí a porta vai entrar aqui. Assim. Desse jeito aqui é muito arriscado, porque... É sempre bom deixar um... Um buraquinho aqui. Tá, Marcelo. Que bloco você vai pôr aí agora para segurar essa pressão? Não posso pôr o bloco de... Permeável, né? Vou ter que puxar mais um para o lado. Caso da altura que eu deixei aqui, ó. Isso aqui não dá para pôr aqui, ó. Não tem como. É... Tá, vamos botar mais um para o lado. Eita, nós, viu? Só gambi. Está dando trabalho isso aqui. Não é para construir isso não, Zé. Aí eu consigo pôr uma porta aqui. Pode trancar. Trancar. E trancar. Agora sim. Esses dois blocos saem. Mano, já já isso aqui vai estar tudo vapor, né? É tão simples quando está no vapor. Mas vai demorar bastante. A gente está falando de uma massa aqui de água aqui absurda. Tá, vamos colocar dois blocos sólidos aqui agora. Que é para eu ter a certeza de que vai ser petróleo aqui, ó. Tem algum hidrogênio já para trazer para cá? Não tem. Vou fazer uma garrafinha. Garrafinha de hidrogênio. Oxigênio eu tenho. Então está de boa. Apesar que eu coloquei ali para soltar todos os oxigênios aqui, né? Espera aí. Deixa eu só cancelar aqui para cair uma garrafinha no chão. Depois eu ponho de volta. É que eu estou trazendo de volta os oxigênios dos trajes daqui, tá? Quando o traje desgasta, cai uma garrafinha no chão com a quantidade de oxigênio que tinha dentro do traje. Para não deletar, né? Como é que está a minha aptidão máxima? Funcional. 100% funcional. Ainda tem um ciclo inteiro de sonhos. De aptidão. Só que já está saindo mais livro, né? Está vendo? Já saiu mais um. Aí vai sair mais um aqui. E aí vai se mantendo. E cada vez vai se manter mais até que vai chegar uma hora que vai começar a sobrar livros. Porque vai aumentando a eficiência deles, né? Não por eles estarem melhorando a velocidade que eles produzem. A velocidade é sempre a mesma. É a questão da velocidade mesmo. Os duplicantes vão ganhando velocidade com o tempo. Só de andar. Eles vão ganhando agilidade. Olha lá. Os livros vão chegando. Já subiu de novo para 630 segundos. Aí vai botar mais um livro. Olha lá. 670. Aí mais um livro. 720. Está vendo? Aí vai mantendo. O que está no alerta amarelo? Ah, já chegou o hidrogênio. Chega. Agora oxigênio. Para trazer. Quebrar aqui agora. Para descer o petróleo. E aqui também. Ok. Não era para ter ficado esse bloco aqui. Oxigênio. 800 gramas. 32 quilos. Tá. Espera aí. Que senão vai dar ruim aqui. Deixa eu cancelar esse aqui. Zonem. Esse aqui tira sub 10. Não era para ter ficado uma bolha aqui não. Deu errado isso aqui. Era para o petróleo ter escorrido. Quando estava no vácuo aqui. Mas eu não deixei ficar no vácuo. Eu fui inteligente. E acelerei o processo. Agora é provável que eu delete o hidrogênio. Vamos ver. Espero que delete o oxigênio. Que aí eu tenho outra garrafa já preparada aqui embaixo. Tá. Deletou o oxigênio. Vamos lá. Vamos colocar aqui agora. Tem alguém aqui fazer essa entrega. Está difícil aqui. O negócio não está saindo não. Quando eu tirar esse bloco aqui. O certo é o petróleo vir para cá. Não sei porque o hidrogênio veio para cá não. Um pouquinho. Um 5 quilo está bom. Está bom. Pronto. Vamos ver. Vou tentar de novo. Segunda tentativa. Agora está certo. Agora está certo. Deixa eu abrir aqui para essa água vir para o lado. Vou botar um bloco aqui e abrir aqui. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Não era para ter vindo o petróleo para cá. Se eu der sorte, eu consigo pegar uma bolha de água baixa aqui. E secar. Aqui veio. Opa. Tá, vamos abrir aqui. Está passando umas bolhas de petróleo aqui. Eu estou tentando o máximo possível botar esse negócio para ficar automático, tá? Para ir aquecendo essa parte aqui de baixo. Tá, com isso aqui eu consigo secar essa água agora. Consegui fazer um macetinho aqui. Isso vai dar bom. Demos 340 aqui. Vamos ver. Eu quero tirar essa água daqui. Aê, boa. Exatamente o que eu queria. Nice. Aê. Porra, deu trabalho. Ele vai ir aumentando aqui. Só que está soltando muita água, né? Eu achei que ia soltar mais petróleo. Tem que tomar cuidado com essa bomba de petróleo que eu estou criando aqui, ó. Porque cada vez que esse cara aqui soltar, ele vai soltar 4 toneladas, né? Essa área aqui tende a ficar bem quente, ó. Ok, 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 boa. A água foi embora. Virou vapor. Nice. Rapaz, tive que fazer uma gambiarra aqui. Nem ia adiantar muito eu querer deixar esse cara no... Agora vamos ver o outro, né? Porque o outro eu acho que vai começar a dar trabalho. Já deu aqui. Eu vou ter que fazer a mesma coisa, ó. Fazer a mesma coisa. Tem quanto de petróleo aqui? Beleza, ó. Estão todas prontas. E a pressão já está em 97% lá, ó. Então só falta o duplicante vir operar aqui. A refinaria para encher esses últimos 3% e liberar outra vez. Então vamos preparar essa outra aqui agora. Isso aqui é para cozinhar petróleo, tá? A ideia é que nessa próxima fornada aqui, ó. 300 graus vai subir para 457. Então nessa próxima aqui já sai petróleo refinado. Essa é a ideia. Estamos trabalhando para isso aqui nesse episódio. Agora vamos arrumar essa aqui. Até tudo isso aqui virar vapor, vou ter que fazer essa gambiarra. Não tem jeito. Não, isso aqui não precisa tirar. Desmonto aqui, desmonto aqui. A preocupação agora é com esse resfriador aqui do lado, né? Deixa eu dar uma isolada neles. Para o lado de cá, ó. Eles só vão até 375. Eita, saiu um meteoro aqui. Onde é que foi parar esse meteoro? Rapaz, o bagulho foi longe. Vamos lá. Se eu puxar... Vamos fazer o que eu fiz lá para não dar problema, né? Porque senão... Eu queria entender porque só esse último aqui está ligando. Menos 36. Ah, esse último está a menos 36. Não, pode ligar o primeiro. Pronto. Mais uma porta aqui. Mais uma porta aqui. Mais uma porta aqui. Um bloquinho permeável aqui. Aí, ó. Isso aqui é petróleo já cozido já. Temos nossa refinaria de petróleo em larga escala, hein? 12 toneladas de petróleo sendo produzida por vez. Desde que eu tenha entrado aqui, né? Atualmente a pressão está em 3%, mas a ideia, né? É cada vez mais bombear mais petróleo aqui para dentro. Então, eu nem preciso da refinaria de metal depois que tiver vapor aqui dentro. Por quê? Porque cada vez o petróleo vai estar entrando mais quente aqui. Até chegar no limite. E essa sala de vapor aqui não é ideal que ela fique a 400 graus, né? Ela tem que ficar mais ou menos a 250 graus essa sala de vapor vai ficar. Porque a 250 graus a gente consegue mandar o petróleo que está dentro, né? Que vai entrar a 250 graus e ele já sai com o petróleo refinado. Então, esta é a minha ideia desde o início. Agora aqui nós temos um problema. E é o seguinte. Eu preciso tirar o petróleo daqui agora. Como é que eu vou tirar o petróleo bruto daqui agora? Com algumas gramas aqui. Porque daqui para frente só sai petróleo... Refinado, né? Daqui. Quebrou aqui os cabos tudo de chumbo, ó. Colocar aqui para as... Quebrou aqui, quebrou aqui, ó. Tá, vamos... Esvaziador de botijão. Podia trancar a porta, né, Marcelo? Pressão, 13%. Beleza. Tá indo bem. Bom, apesar que uma coisa que me ajudaria muito aqui seria eu começar a bombear essa água salgada lá para cima, né? Porque essa água salgada precisa ser filtrada. Só que esse lado aqui esquece, tá? Bombear aqui pelo meio pode esquecer. O melhor lugar que nós temos para fazer esse bombeamento seria pelo lado esquerdo aqui, ó. Mas agora tá meio cheio aqui também, né? Eu até consigo passar essa água por aqui, ó. Isso aqui tem que sair tudo, ó. Aos poucos eu tô tirando essas tranqueiras. Aqui seria a minha entrada de leite de boi, mas não tem mais. Tira aqui. Este aqui também não tem mais nada, tá vendo? Tem que ir removendo, pô. Esse aqui é o leite de boi. Pode tirar tudo. Esse aqui? O que que é esse aqui? Podia usar esse cano aqui, né? Vamos ver como é que ele tá aqui. Ah, é água poluída. Que não tem mais, né? Peraí, ela não vinha daqui? Cadê o cano? Certo, eu parei tudo aqui, ó. Então essa água poluída aqui, sim, ela tem que voltar a descer. E ela vai lá para a área de produção de oxigênio. Peraí, vamos com calma aqui. Pra me resituar aqui, que eu tive que dar uma saída aqui, mas já voltei. Então eu tenho que levar a água pra lá de volta. Então essa ponte aqui sai, certo? Essa água aqui vai ser levada lá pra baixo, através desse encanamento aqui. Tá? Esse encanamento aqui não existe mais. Na verdade aqui eles não vão conseguir construir o cano, né? É inacessível. Tá, faz mais um cada aqui que dá. Certo? O que mais que sai? Isso aqui não existe mais. Certo? Esta água poluída aqui, ela continua subindo, sim. Isso aqui tudo sai... Deixa eu ver. Não, isso aqui tudo sai, ó. Aqui até aqui, ó. Tudo sai fora. Certo. Esta água poluída, a partir de agora ela só vem pra cá. Então isso aqui sai também. Isso aqui também. Na verdade eu queria deixar esse cano lá pra cima diretão, né? Porque se essa água vai sair aqui também, ó. Não tem problema. Isso aqui também sai, né? Na verdade. Isso aqui sai. Não uso mais isso aqui. Provavelmente nem isso aqui, ó. Nossa, quanta coisa. Como é que tá a temperatura aqui? Baixou de volta, né? Tava quente aí. Como é que tá? É muito frio o asteroide. Criação de Bamult voltou ao normal. Tranquilo. Escolha um duplicante. Tá, me dá o elegante aí. Vamos ver aqui. Criaçãozinha de Bamult tá ok. Eles não tão... Eles tão reclamando do quê? Temperatura. Eu acho engraçado que agora, né? No Oni agora aparece um monte de vídeo, né? De desenvolver a farm infinita, né? De tal recurso, tal, não sei o quê. E todas elas envolvem utilizar o Pip pra plantar alguma coisa, né? Pô, aí fica fácil. Aí não precisa nem de farm, pô. Se o Pip tá plantando o negócio, o recurso tá vindo do nada, gente. O recurso tá vindo do nada. Não tem exigência nenhuma. Depois que o Pip planta, a planta... Só você dá as condições, né? De ambiente necessárias, o Pip vai... A planta vai crescer e você não precisa gastar recurso nenhum. Então, qualquer farm, entre aspas, aí, né? Que esteja relacionada com a utilização do Pip, é claro que vai ser 100% sustentável. Não sei de onde os caras tiram que isso é, tipo... É um baita achado no jogo. O Pip é, mano, é a criatura simplesmente mais roubada do jogo. Não tem como. Não tem como. Tanto é que por isso que dificilmente eu utilizo farms que usam o Pip, né? Ah, Marcelo, mas você usa superpressurização. Tá, mas pra superpressurizar o recurso vem de algum lugar. Tá? A água pra fazer a superpressurização de oxigênio e hidrogênio, ela tem que vir de algum lugar, gente. Ela não tá... Ela tem que vir de um geyser, ela tem que vir de uma fumarola, entendeu? Ela... A de algum lugar tem que vir do banheiro, entendeu? Ela não é produzida do nada. Quando o Pip planta alguma coisa, tá? Se você der as condições ali em volta ali pra aquela planta, aquela planta vai produzir pra sempre. Eu sou completamente a favor de tirar o Pip pra plantar no jogo. Sou completamente a favor. Mas se tá no jogo, tá aí, né, mano? Eu só não uso. Eu só não uso porque aí, mano, aí é festa do Kaki, tá aí? O Pip pra mim é festa do Kaki total. Total, total. Vamos voltar aqui pros planos, vamos lá. Deixa eu ver se eles já removeram tudo, tá aí. Então esse cano aqui também sai fora. Essa ponte sai fora. Agora esse cano vai subir em linha reta pra entrar na produção ali de novo de fertilizante, né? Mas é que no momento eu não tô usando muito, não. No momento eu tô mais esperando lá a parte da... O que que eu tô esperando? Deixa eu tirar esse bloco aqui também. E tira isso aqui. Eu tô esperando lá a parte do vapor no momento, né? Tô fazendo tarefas secundárias aqui. Mas uma criaçãozinha de pacu no momento ia bem, viu? Ia bemzão. Sobe aqui. E esse aqui pluga aqui. Pronto, com isso... Esse cano aqui também sai fora, não existe mais. Como é que tá a minha filtragem aqui? Como é que tá o excedente de água no momento? Tem bastante, tem bastante. Tem 5 toneladas por bloco aqui. Então significa que tá aumentando. Tô de bola. Aquilo ali é água de banheiro, tá? Aquela água ali tá entupida de germes, né? Não teria problema nenhum em mandar ela pra produção de oxigênio, mas no momento eu não preciso. No momento tá... Bem tranquilo. Deixa eu ver como é que ficou aqui agora a entrega da água poluída. Então essa água poluída, ela tem que juntar... Aqui. Assim, ó. E essa parte aqui não existe mais. Então significa que... Eu posso juntar esse cano aqui nem um só. Ó, demora pra desconstruir uma ponte. Pronto. E tira essa ponte fora. Pronto. Quando uma mecânica do jogo é muito mais roubada do que um glitch, alguma coisa, né? Alguma coisa tá errada na mecânica, né? Alguma coisa... Eita, tá preso. Quando uma mecânica do jogo não precisa nem ser exploitada pra ela ser forte demais, alguma coisa tá errada com essa mecânica. Mas só os desenvolvedores não conseguem enxergar isso. Mas é um comportamento comum, tá? Dos desenvolvedores quando eles querem trazer mais público. Apesar que a técnica aí de plantação com o Pip não é pra novos jogadores, né? Mas, no geral, né? A ideia dos caras é sempre facilitar o jogo cada vez mais. Pra trazer mais público, né? Quando o jogo ganha a fama de ser muito difícil, geralmente ele afasta o público. Tem raros casos aí, como, por exemplo, os Souls Likes aí, né? Os jogos que são difíceis por serem difíceis, né? No geral, que só são difíceis por um certo grupo de pessoas, né? Tem outras pessoas que acham fáceis demais, né? Tanto é que os caras zeram aí os Souls Likes aí das maneiras mais maluca possível aí. Eu não gosto muito do gênero, mas não por achar difícil, tá? Só não é meu gênero de jogo mesmo. Eu gosto de ver, gosto de assistir. Vou colocar um autocoletor aqui, ó. Tá, e qual que é a ideia desse autocoletor? É já encaminhar essa banha lá pra cima de maneira automática. Agilizar esse processo aqui. Então, aqui eu vou tirar a banha. Tem que ter um barrela aqui. Vamos ver como é que tá lá a produção de vapor lá embaixo. Ah, essa aqui eu não terminei, né? Tem que fazer a mesma coisa aqui. Dois blocos. Pra forçar o petróleo a vir pra cá. Subir esses blocos aqui mais um pouquinho. O que que é isso aqui? Petróleo já. Tá. Eles conseguem acessar esse bloco aqui pelo outro lado, né? Conseguem. Deixa eu ver lá se deu certo a água poluída. Já deveria tá descendo aqui já. Não, essa ponte tá ao contrário. Volta aqui. Falta isso, né? Beleza. Voltou a produzir fertilizante. Lá dentro quebrou. Não sei porquê. Mas provavelmente deve ter atingido 75 graus em algum momento. Né? Mas agora já esfriou novamente. Aí, a água poluída começou a descer, ó. Então, essa água poluída, ela vai vir por aqui. Ela vai passar por aqui. Ela vai descer aqui, juntar com essa aqui. E vai passar pelo nosso sistema aqui de resfriamento da área. Da produção de oxigênio que atualmente voltou pra 50 graus. Porque não parou de descer a água poluída, né? Porque eu tenho dois geisas de água fria. Que estão levando pra lá. Esse aqui tá dormente, mas volta em 34. E o outro... Está... Cadê o outro? Esse ouro aqui em cima aqui. Eu não tenho pressa, tá? De mexer com esse vulcão aqui. Porque ele é muito fraco. Ele é muito fraco. Só vou colocar aqui mais umas plaquinhas de gelo. Aí. É gelo, né? É gelo. Pronto. Vou voltar lá embaixo agora. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Desmonto aqui. Aqui eu vou jogar hidrogênio. Tem alguma garrafinha sobrando aí? Não tem, né? Ah, tem. Depois que eu jogar o hidrogênio, eu tiro esse bloco. Porque eu tenho a impressão de que a água salgada vai vir pro lado de cá. Quanto tem aqui. Estamos a... 32%. Tá bom. No começo é devagar mesmo. Beleza. Agora vamos remover este bloco aqui. Perfeito. E agora vamos jogar oxigênio aqui. Mesmo princípio utilizado... Do outro lado. Boa. Aí. Chega. Vou parar. Certo. Agora eu tenho que puxar pra cá. Ou não? Sério que eu vou dar essa sorte de aqui já ser petróleo já refinado pro lado de cá? Se aqui formar um bloco de petróleo também, vai ser bom. Do outro lado tá ok, né? Perfeito. Que legal. Tá 100 graus aqui o petróleo. Se aqui cai uma bolinha de petróleo refinado, aí eu troco aqui, tá? Eu coloco dois blocos aqui de novo e forço o petróleo a vir pra cá. Mas por enquanto tem que deixar assim. É, eu acho que a água salgada aqui é... Vamos deixar soltando pra ver se a gente dá sorte de cair pra um dos dois lados aqui. Deixa eu ver o que chegou na impressora aqui pra nós. Vamos ver. Cogumelo? Pode comprimir o cogumelo. Como é que tá a minha cozinha, hein? Faz tempo que eu não vou lá dar uma olhada. Ó. O Pip plantou o caniço aqui, ó. Certo? Aí, tira aqui. Essa aqui é a única coisa, assim, que eu acho válido, assim, vai pro Pip. Que é, pô, você ser obrigado a fazer uma reserva natural aonde já tem alguma coisa. Você não poder ter a sua reserva natural no lugar onde você quer. Eu acho um pouco... É, zoado. Inclusive, já plantou a segunda aqui, ó. Eu acho um pouco zoado. Falar nisso, faltou a placa. Então, usar o Pip pra fazer a reserva natural? Ok. Ok, eu acho ok. Um bônus de sala. Agora, fazer plantações infinitas com o Pip. Puts, aí complicou, né? O jogo já é fácil, já, né? Daí o cara vira pra mim e fala que eu acho o jogo fácil porque eu superpressurizo a célula. É que eu sou obrigado a ouvir. Tenho N séries aí que eu fiz sem superpressurização, que eu fiz sem glitch. Dificuldade máxima. Todas as conquistas. Carnívoro. É... Sabe? Um monte de coisa aí. Daí o cara cai de paraquedas. É, você não sabe jogar, não. Você só acha o jogo fácil porque... Você usa... Superpressurização. O que tá faltando aqui é a placa do parque. Aqui, ó. Placa do parque. Pode plantar, Pip. Inclusive, esse bloquinho aqui eu já posso até trocar, né? Vai ficar na mesma reta aqui. Obrigar os duplicantes a passar por uma reserva natural duas vezes no ciclo? Tá? É o combo perfeito. De preferência, no horário que eles vão comer e depois no horário que eles vão sair da base, tá? Porque eles vão... Praticamente eles vão manter o buff pra sempre. Ih, tá faltando um bloquinho aqui. Só isso? Só. Eles praticamente vão manter o buff pra sempre. Porque... Eles sempre vão vir até aí, ó. É, tá muito grande por enquanto, né? Mas a reserva natural... Ela vai a 120 blocos. Falta semente de caniço ainda. Tem seis, ó. Aqui, ó. Vou levar pra lá. Pronto. Mais uma planta aqui. Eu já... Forma a reserva. Eu só não sei se eles vão plantar nessa altura, tá? Eu posso estar errado, mas eu acho que... Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Apesar que eles mudaram bastante como o Pip funciona. Ele já não é mais o mesmo de quando ele foi lançado, tá? A mecânica do Pip já foi alterada várias vezes. E às vezes você vai perceber que às vezes o Pip planta fora da métrica. Que ele deveria estar plantando. Vamos ver se ele vai lá agora. A gente já fecha a reserva natural e mais um bônus de moral já. Porque quem tá com 20% aqui não deveria estar, né? O Pedro tá com 20% de estresse? Mano, olha o tempo que eu já deixei aqui sem soltar oxigênio aqui dentro do lado direito da base. E ainda tem nove quilos de oxigênio aqui. Não tá vazando mais, né? Não tem mais vazamento de oxigênio. Não tem. Não tem. E todas as saídas de oxigênio estão devidamente fechadas, né? Só as de lá de cima. As duas lá de cima. E essa aqui tá ok. E essa daqui é a que leva lá pra cima. Que essa eu optei por manter. Né? Pra deixar a pressão superior aqui. Não tá faltando nada de configuração aqui, não. Esse cara aqui. Esse cara é o que leva comida. Ah, esse aqui é o dos ingredientes, né? Esse por enquanto não tem problema. Ah, plantou. Plantou. Quando o Pip foi lançado ele não plantaria aqui, ó. Acho que já fechou reserva natural. Perfeito, ó. Reserva natural. Mais seis de moral. Ó. Bônusinho aqui. É que não mostra aqui, né? Ele vai mostrar lá dentro quem é esse aqui. Esse aqui é o Carlos Santos. Vamos dar uma olhada lá nos duplicantes. Tá em ordem alfabética. Carlos Santos, ó. O Carlos Santos atualmente, ele tá com esses bônus aqui. Ele tá ali, ó. O bônus de reserva natural. Tá mostrando nos status agora a reserva natural ou não? Não, só... É reserva... É... Moral alta só, né? É. Mas o bônus da reserva natural... Não lembro. Não é um ciclo, tá? Não é um ciclo. Bom, mas de qualquer forma é no máximo meio ciclo. Acho que é menos, tá? Então se você garante que o duplicante passe pela reserva natural ao ir comer, então ele vai acumular já meio ciclo já desse buff. Ele saindo da base, ele vai restaurar esse... Esse... Esse buff de novo. De reserva natural. Tá vendo? Todos estão pegando aqui, ó. Conforme eles entram, eles estão pegando. Ele vai restaurar esse buff. Então ele vai trabalhar com esse buff. Ih, caramba, tá faltando um monte de papel de parede aqui de fundo. Então... Ah, estão quebrando. Era o destrutivo que quebrou aqui esses blocos tudo, ó. Tá, beleza. Então, tendo esse buff, seja nos chuveiros, em algum lugar dentro da base, e na saída dos trajes, GG. GG, mano. Acabou. Um... Pera aí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E é... Eu podia colocar mais um aqui também. Canisso aqui não vai nem... Não vai nem produzir canisso, né? É só pra fazer o bônus mesmo. Tá ótimo. Então tá resolvida aí a questão. Aqui embaixo, como é que estamos? Se eu forçar uma abertura pro lado de cá, eu consigo fazer com que esse petróleo escorra lá pra baixo. Ih, ainda tem que tirar esse aqui, né? Hum, deu certo aqui, ó. Deu certo. Agora eu vou trocar aqui, ó. Porque de agora em diante ele só solta petróleo já refinado. Só fechar aqui. Bloquinho. Tá bom. Bom, é isso, galera. Tem episódios que realmente vai parecer que não foi pra frente. Mas é porque às vezes tem coisas que tem que parar pra dar uma ajeita. Tem que dar uma microgerenciada às vezes, tá? Então nem sempre vai ter uma mega produção. Olha só aqui, ó. O que aconteceu aqui, ó. Um mega projeto... Futurístico e... Bom, vocês entenderam. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Aí, ó. Pronto. Agora só sai petróleo. Na verdade, deu ruim aqui. Deu ruim aqui. Deletou o oxigênio. Deixa eu trocar esse bloco aqui. Acho que se eu trocando o bloco, acho que o petróleo cai. O petróleo bruto. Bom, é isso. Finalizar por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Tá bom. Eu consegui livrar pelo menos as saídas aqui nesse episódio. A gente se vê no próximo. Valeu. Falou. Transcrição e Legendas Pedro Negri